SSD de R$48,00. E hoje, não sei até quando vai durar, hein? Além disso, eu separei mais ofertas aqui que podem interessar você. Fala, galera! Renan Guimarães aqui. Seja muito bem-vindo ao canal do Tecnã. Vamos hoje, então, de ofertas da semana do AliExpress. Separei aqui as melhores ofertas que eu consegui encontrar pra hoje. E isso inclui um SSD baratão de R$48,00. Além disso, tem placa de vídeo também que pode estar valendo a pena pra você. E outras ofertas aí. Então, fique comigo até o final do vídeo. Bom, galera! Pra quem não sabe, eu estou com um canal lá no Telegram só de ofertas. Então, quem tá lá no canal do Telegram já recebeu essas ofertas e pode estar aproveitando antes que o vídeo saia. Então, faça o seguinte. Aqui na descrição tem o link para participar lá do meu grupo no Telegram. É de graça. Você não paga nada por isso. E recebe sempre quando eu vejo ofertas que valem a pena. Sem mais delongas, vem comigo conferir tudo aí pra vocês certinho. Vem comigo! Bom, galera! Começando aqui com as ofertas, então, pra vocês. Separei aqui, ó. Memória RAM DDR4 barata. Memória RAM bacana, juro. Vale muito a pena. Peguei essa aqui de 2.666 MHz. Ela sai no preço normal de R$195,00. Já é um preço barato pra essas memórias. Porém, se você vir aqui e colocar o cupomzinho que eu achei maroto aqui pra gente, o Mi Stories 12, você utiliza ele e a nossa memória sai por R$130,45. Uma memória de 8GB DDR4. É muito barato, galera. Não perca essa promoção aí, hein? Vale lembrar, pessoal, que todos esses cupons aqui, todas essas ofertas, é para novos usuários. Se você tem uma conta antiga, que já fez algum pedido, alguma coisa do tipo, né? Uma conta antiga do AliExpress, não se preocupe. Passa uma conta nova pra você, utilizando o outro e-mail, com os dados da sua mãe, do seu pai, enfim, de algum parente, algum amigo. Não tem problema, é só criar uma conta nova que você pode usar esse cuponzinho aí, beleza? Partimos, então, pra quem tá querendo uma placa de vídeo, pessoal. GTX 750 TI. Essa aqui você não acha por menos de mil reais no Brasil, de jeito nenhum. E aqui a gente consegue pegar ela baratinha, só lembrando que essa aqui é uma placa de vídeo usada, tá? Saindo num preço normal de 508 reais, com 40 de envio. Porém, com o nosso cupom, o valor total dela já com envio fica em 483 reais. Então, tá valendo a pena pegar essa placa de vídeo aqui, usada, GTX 750 TI. Mas, se você quiser uma opção mais nova, né? A gente tem essa aqui da Veneta, que eu sempre falo com vocês. E ela tá saindo num preço muito bacana, ó, de 651 reais, com frete grátis. E ela é nova, mas também dá pra gente usar o cupom de desconto. Veja bem, colocando o nosso cuponzinho aqui, ela sai a 586 reais. Ela sai 100 reais mais cara do que a usada. Se fosse eu pra escolher o meu caso aqui, eu preferiria pegar a nova. Até porque essa aqui, da Veneta, você tem devolução grátis e 15 dias pra poder devolver sem custo. Sem custo de devolução. Então, eu pegaria essa nova aqui da Veneta. Mas, se você quiser economizar, tem aqui a usadinha também, tá? A performance vai ser igual. Partimos, então, para os nossos SSDs aqui. Eu separei aqui pra vocês esse aqui da X-Redis, que tá saindo num preço muito bom. O de 256 GB. 256 GB saindo por 157 reais. Podemos utilizar o nosso frete e ele fica com valor de 92 reais, que é o valor do SSD de 128 GB, né? No preço cheio. Então, 92 reais nesse SSD de 256 GB, tá valendo a pena. Vale a pena e vai por mim. SSD é um bom investimento a se fazer. E aí, tem esse aqui também da Kings Pack. Se você pegar o de 128 GB, ele tá saindo a 112 reais, mas, mas, com o cupom de desconto, ele tá saindo a 47 reais. Pessoal, é isso mesmo. 47 reais um SSD Kings Pack de 128 GB, viu? Lembre-se que esse aqui é o de 128 GB, mas já dá pra você colocar o Windows ali, os principais programas. E o restante no HD, você fica tranquilão, o seu PC bacana. Ou então, você pode comprar até mesmo pra revender um SSD desse aqui de 120, você pode revender ele por 120, 130, até 150 reais. Você consegue revender aqui no Brasil. E olha aí a margem de lucro pra você tá gerando renda. Também é uma dica pra você. E aí, separei um kitzinho aqui top pra caramba pra quem tá querendo aí estudar, trabalhar, fazer as tarefas mais básicas, porque ele nem precisa de placa de vídeo. Praticamente um PC montado aqui já. Você só vai precisar de uma fonte e um gabinete quando chegar aqui no Brasil. E você consegue facinho, facinho, que qualquer fontezinha vai dar conta de suprir esse nosso kitzinho aqui, saindo por 472 reais, né? É um HM55 com i3 de primeira geração, mais 4 GB DDR3. Você comprando aqui, colocando o nosso código, pessoal, ele vai sair a 368 reais. É isso mesmo, 368 reais tá no valor muito em conta. Então, pegando uma fontezinha barata aqui, mais um gabinete, você monta o seu PCzinho aí por menos aí de 600 reais. E dá pra fazer as tarefas mais básicas com tranquilidade. Bom, pessoal, é isso. Essas são as principais ofertas que eu tinha pra te mostrar hoje, na data de hoje. Não se esqueça de entrar lá no nosso canal do Telegram pra você receber as ofertas diárias. Lá eu mando ofertas diariamente, não só em vídeos. Entre lá, participe, que pode ser uma boa sim pra você. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço de sempre e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho